Música 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 Energia pura, pura satisfação, público está chegando Mais de 200 pessoas Mais uma vez fica para fora porque não coube Muita gente colando, calor humano Humano de verdade Muita positividade, está muito gostoso Estamos chegando firme e forte Está muito bom porque nós temos divulgado Apenas pelas redes sociais Nossos contatos, e-mails de Comunicações voltadas Para a cultura hip hop A gente tem um trabalho lindo E que é um puta compromisso A gente vê que onde a CNJ está indo Rapaziada Os fãs que cola mesmo Eu fiquei muito surpresa Porque colou uma galera Galera numa vibração boa Desde a semana passada a gente está aqui fazendo A gente fez quarta passada e nessa Eu nem imaginei que fosse colar a mesma quantidade De pessoas, certo? E até então essas duas quartas já realizadas Foi de grande, como eu posso falar Valor né meu, até pro SNJ Até pro trabalho pessoal e individual de cada uma Muito bom Pessoal numa vibe da hora Felicidade total Uma ideia, uma ideia Uma ideia Uma nova pra vossa Que contemple Artipulação das artes Para todo sempre Toda quarta-feira, dia de fevereiro Vem com nós a Galeria Olido A partir das 19 horas O bicho está pegando Ainda faltam duas quartas-feiras E teremos vários convidados Surpresa mediante essas eventualidades Que ainda falta se apresentar Valeuzão E a última quarta-feira vai ter um show A gente quer fazer um show assim Bem articulado E um show bem retrô Daquele bem com a iniciação do SNJ Com uns ok-tok Alô, alô, como é que tá? Com a produção e a realização de contatos Desandaram a produções É isso mesmo, mano Já se passaram duas quartas Mas ainda faltam mais duas É só chegar É SNJ, a Galeria Olido É nós na vida É SNJ, a sigla Muito louco Desandaram a produções Na cena Pode falar que é tudo nosso Pode colar que vocês vão ver Gostar Gostar de alguém Se preocupar Querer o seu medo É pensamento Que bom e com o vento Pra se lembrar Que verdade não com o vento Gostar Gostar de alguém E se preocupar Querer o seu medo